Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Elieza Prefeito e eu tenho altas novidades para você. Tenho dentro do residencial Lago Azul, um dos residenciais de referência aqui da cidade de Mercurio, eu tenho dois terrenos com ótimos preços. Um que é na quadra S, no valor de R$ 205,00. E o proprietário ainda faz um desconto para você. E o outro na quadra H. O proprietário também faz um desconto para você. Eu faço e consigo fazer para você por R$ 195,00. Então, é R$ 12,513 por R$ 40,00. Então, venha conhecer nossas localizações, nossos residenciais e morar com qualidade.